Tá valendo Juninho? Agora tá Tá valendo Juninho? Você tá aí sozinha, dando fora em todo mundo Faz gestos negativos pros caras que querem assunto Mas eu sou o marumba e já chega o galo não Eu dou logo o papo reto, toma aqui o meu cartão Então, e aí piranha, quem é que te come? E aí piranha, quem é que te come? Vamos no cartório passar se eu cumpro o meu nome Você tá aí sozinha, dando fora em todo mundo Faz gestos negativos pros caras que querem assunto Mas eu sou o marumba e já chega o galo não Eu dou logo o papo reto, toma aqui o meu cartão Então, e aí piranha, quem é que te come? E aí piranha, quem é que te come? Vamos no cartório passar se eu cumpro o meu nome Vamos no cartório passar se eu cumpro o meu nome E aí piranha, passa se eu cumpro o meu nome Caral, botão, 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 botão Não, não, não.